Fala aí galera do canal Personal Maurício, começa mais um vídeo e hoje eu vou falar a respeito do que? Galera, hoje eu vou falar a respeito de batata doce, pra que que serve esse carboidrato? Será que te dá energia? Será que te emagrece? Será que aumenta a massa muscular? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Lembrando galera, se você quiser ser meu aluno, ter treinamento, dieta e suplementação específica pra você é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Também estou fornecendo fórmulas lá no site, então dá uma olhada pra conferir, tem um super multivitamínico muito top pra você baixar grátis, além de várias fórmulas de suplementos e fórmulas montadas, beleza? Então dá uma olhada lá no link da descrição. Galera, eu vou fazer três vídeos, hoje falando a respeito da batata doce, amanhã vai sair um vídeo falando sobre a batata doce em pó e no domingo falando sobre as melhores marcas de batata doce em pó, beleza galera? Então não percam, e se você ver esse vídeo depois do dia aí, vai estar tudo nos cards aqui em cima, então dá pra conferir os três vídeos falando a respeito disso, beleza? Então vamos lá galera, o que é batata doce? Porque as pessoas só comem batata doce, vou na academia, tem que comer batata doce e tal. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Batata doce é um carboidrato. Existem carboidratos simples e carboidratos complexos. Qual que é a diferença entre um e o outro? Carboidratos simples são aqueles que são absorvidos mais rápidos e carboidratos complexos são aqueles que demoram um pouco mais pra ser absorvido. Por exemplo, macarrão é um carboidrato simples. Você não come depois de umas duas horas ali, às vezes nem isso, você já tá com fome de novo. Por isso, porque ele foi absorvido muito rápido aí pelo seu corpo e aí você já tem necessidade de novo de carboidrato. O carboidrato complexo, ele já demora mais pra ser absorvido, então ele dura um longo período. E a batata doce é um carboidrato complexo, ou seja, ela demora mais pra ser absorvida. Mas Maurício, carboidrato é um vilão, não pode comer carboidrato, porque eu vou engordar, porque minha blogueira não come carboidrato, eu falo que carboidrato não pode. Galera, todo mundo fala e comenta que o carboidrato é um vilão, mas não é exatamente assim. O carboidrato te dá energia. Por exemplo, pra você treinar, pra você fazer qualquer tipo de exercício físico, pra você sobreviver mesmo, você precisa de carboidrato. Por isso que as pessoas que fazem dieta da proteína, só ficam comendo proteína e tal, ela sempre tá lá branca, parece que tá anêmica, não tem energia. Por isso, porque a proteína faz a síntese proteica, ou seja, a recuperação muscular, a parte muscular mesmo. Mas a proteína não te dá energia, então se você comer uma proteína antes de treinar, não vai te dar energia pra você treinar. Por isso que é muito importante você comer carboidrato antes de treinar. Mas por que então as pessoas utilizam a batata doce aí como um carboidrato aí durante as refeições do dia? Como eu falei anteriormente aqui, galera, batata doce é um carboidrato complexo, ou seja, ele demora pra ser absorvido. Então às vezes você come no meia da manhã, no meio da tarde, você tem carboidrato por um longo período. Ao contrário de um carboidrato simples que você toma e depois de um período, um pequeno período ali, ele já é absorvido e você não tem mais efeito. Então é muito interessante, aí principalmente entre as refeições, para te dar energia aí, ou até mesmo para o treino. Mas lembrando, se você for utilizar carboidrato para treinar, é interessante você comer uma, duas horas antes do treino. Porque como eu falei, ele é complexo, demora pra ser absorvido. Então se você comer batata doce e treinar, não vai te dar tanta energia assim. Por isso que inventaram agora os suplementos de batata doce em pó, que também são absorvidos mais rápido pela questão de serem pó aí. Então já vai direto pra sua corrente sanguínea. Então não perca o vídeo de amanhã que vai estar aí no ar pra vocês conferirem a respeito da batata doce em pó, beleza? Mas então Maurício, a batata doce só serve pra eles, pra te dar energia, pra você treinar, pra qualquer coisa que você for fazer durante o dia? Não galera, a batata doce ela serve pra outras coisas também. Ela tem muitos nutrientes que te ajudam em várias coisas aí. Eu vou listar pra vocês o que que tem na batata doce. A batata doce tem fibras dietéticas, são antioxidantes, tem vitaminas A, C, E, K e vitaminas do complexo B. E os minerais? Cálcio, ferro, fósforo, potássio, zinco, magnésio e manganês. Ou seja, vai ajudar no emagrecimento, vai ajudar pra você ganhar massa muscular, vai ajudar na sua saúde. Vai ajudar até no combate ao câncer galera, porque como eu falei aqui tem coisas antioxidantes e anti-inflamatórios que vai ajudar você a combater aí e até prevenir o câncer. E também no ajuste do açúcar e do colesterol, então vai ajudar até na parte de diabéticos aí. Lembrando galera, não vai fazer milagre, você não vai comer batata doce que nem um louco lá esperando que vai fazer milagre. Não, mas ajuda a prevenir e ajuda em todas as coisas que eu listei aqui. Também vai ajudar a regular a pressão, a imunidade aí e o controle do seu intestino, flora intestinal e tudo mais. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, batata doce é um carboidrato muito bom, que vai te dar energia, sendo um carboidrato complexo, vai te dar energia por um longo período durante o seu dia. Então é uma ótima opção pra pessoas que treinam aí, que querem fazer um tipo de exercício físico e querem ter energia, alguma coisa pra comer antes do treino. Então é muito interessante, muito bom. É ótima batata doce, beleza galera? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo, me manda no WhatsApp que eu tô fornecendo de novo aí. Então é só mandar qualquer tipo de pergunta lá no Instagram, fiquem à vontade, beleza galera? E não se esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, vídeos sobre batata doce em pó, beleza galera? E no domingo, as melhores marcas de batata doce, beleza? Valeu, até a próxima, fui!